Música 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 E eu quero tentar aqui atender o máximo que eu puder, tirar foto, mandar um beijo pra todo mundo e sei que eu tô muito feliz com você encerrar de novo e com você, né? E como foi? Você divulgou o carinho todo lá, né? Valeu em todo mundo, em todo mundo da cidade, né? E como é que o apagador é que o senhor vai levar no Rio de Janeiro, né? Eu tenho muito orgulho de um lugar, eu tenho muito orgulho do meu Nordeste, do meu carinho, do meu Brasil. E aonde eu puder levar minhas raízes, eu vou levar sempre comigo. Mas você que já trabalhou com profissão no primeiro país? A gente não se atrapalhou pelo fato de eu ter me apagado um pouco do jogo, de eu ter priorizado mais as relações do que eu fiz no jogo simples. Mas agora que eu saí, eu percebi que era o que deveria ser, era o que é preciso. A gente se apagou lá, mas eu me brilho aqui fora. E o Eliane? A Eliane é um grande amigo meu, vou levar pra vida. E é isso, pessoal. Você acha que a Eliane já trabalhou em algum momento? Não, eu não vou dizer que alguém atrapalhou, porque é algo que eu não pertenço muito. Eu me responsabilizo pelas minhas coisas, pelas minhas decisões. Mas só vou colher o que é bom, a gente só faz aquilo que Deus quer. E é isso, minha gente. É, eu tô torcendo pela Lina, acredito que ela pode unir de chegar até a final. É, acredito que todos ali ficam afastados, mas eu acho que a Lina é uma grande, é uma forte competitória. Nós conhecemos uma amiga sua lá na porta do seu pai, e ela disse que quando vocês falavam assim, qual é o sonho da vida, ela dizia que era ver o que você vivia, era ser famoso. Conseguiu realizar o seu sonho? Na verdade, meu sonho não era ser famoso. Não, nunca foi ser famoso. O meu sonho sempre foi viver da arte, viver alegrando as pessoas, trazer luz pra vida das pessoas, que elas possam se encantar, que elas possam ver a cultura e se reconhecerem nela. A fama é só por sequência disso. Qual que é a famosa? Projeto agora, vim, todo mundo focar nas minhas redes sociais, porque lá eu vou manter tudo por atualidade aqui. Vai ter coisa boa, tem coisa nova, eu vim por aí. Teve gravação aí que a gente tem que começar a sair com as dúvidas aqui? Não, não, não posso falar ainda. Vamos para a redes sociais, vamos para o sonho do Príncipe. Isso, o senhor do Rússio vai reformar o restaurante do seu pai. Vamos para a redes sociais, vamos para o sonho do Príncipe. Vini, dá uma mensagem que eu falo de zero aqui, Vini. Deixa a mensagem que o seu ouvinte acompanha muito, eu segundo você. Vini, obrigado pelo carinho. Eu amo muito vocês, de verdade. Vini, dá uma mensagem que eu falo de zero aqui, vai para o sonho do Príncipe, vai para o sonho do Príncipe, vai para o sonho do Príncipe. Tá certo? Aí galera, a gente está acompanhando aqui do canal Emanuel Sampos, a gente está acompanhando aqui a chegada do Vinícius, né, que estava no Big Brother Brasil. E acabou de chegar aqui no aeroporto de Juazeiro do Norte, tá certo galera? É isso aí galera, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aqui, o sininho das notificações e compartilha o vídeo aí, beleza?